E voltamos para conversar mais com a Rosemary sobre histórias de bolo. E tem uma história que eu trouxe esse livro aqui, olha só, esse livro chama-se O Mundo da Criança. E esse livro tem em muitas casas, eu ganhei esse livro, é a coleção toda da minha querida colega Cris, eu tenho lá em casa, lá no Bando da Leitura. E esse livro aqui tem muitas histórias, nesse volume, que é o volume Três Histórias de Fada, ele tem essa história que você acabou de contar do bolinho. Só que é um outro nome, é O Bolo, e é uma história que veio bem antes, né, do George Webb Dansen, que é, que escreveu, segundo ele ainda diz, segundo ele. Então quer dizer, essa história já existia, né, e ela é, e ela é, tinha mais sim, tem mais personagens, é a mãe que foi fazer o bolo, daí o bolo sai, encontra, encontra um galo, encontra, vai encontrando muitos personagens, e termina assim, como você contou. Então a Tatiane deve ter feito uma adaptação da história, né? Exatamente, que eu, segundo esse autor londrino, londrinense, de Londres, ele, aí tem porco nessa história, tem, que o bolo, eles foram caminhando junto. Aí o bolo, quem que come o bolo? É o porco. Também. Acabou, você quer a doce, quem comeu? Você regalou, você. Essa história aqui. Então, que legal isso, né, das versões que vão, que veio de lá, e certamente essa história foi contada numa, numa, numa encontro com família, que uma avó que inventou, né, que, que o bolo, porque o bolo, muitas vezes a gente perde o bolo, né, quando tu faz o bolo, por algum motivo ou outro, né? Você já perdeu um bolo que você fez? Já. Que jeito que foi a perdida do bolo? Queimou? Digamos assim, um queimou, outro batumou, como diz, baixou, o outro foi sair da forma, se espedaçou. Se espedaçou. Então, é, pra perder um bolo é a coisa mais fácil. É, a gente vai tirar o bolo do forno, vai lá pra baixo. A batuma, né? A batuma, é, como dizia nossas vóis, nós dizemos hoje pros nossos netos, nossa, batumou. É, a minha mãe falava, não pode brigar na frente do bolo, que tá fazendo o bolo, né? Tem que ficar ali, todo mundo no amor, não pode, porque o bolo não vai pra frente. Não vai pra frente, e a minha mãe já dizia que dá três batidinhas na forma, se você pôr no forno, também ela não grudava, né? Olha, que joia isso. Então, tem várias formas. Por isso que essa história... E quando sai um bolo inteiro bonito, a gente faz festa, cadê? Tem a dor até de cortar, menos os netos, né? Que chegam e já vão... É, vão comendo. Por isso que é bom a gente ter... Por isso que essas histórias aqui do bolinho, com certeza foi a mamãe que contou pra alguém. Exatamente. E aí foi indo, foi indo, foi indo pra chegar pra nós, né? Com várias versões, né? É, essa aqui é a versão, né, do... Que ainda diz que é segundo ele, ele já contou uma outra versão, né? Que legal isso, mas quem conta um conto aumenta um ponto, né? Exatamente. E essa história que você trouxe pra gente, que você que contou a primeira vez, né, no nosso curso lá, O Boneco do Biscoito. O Boneco do Biscoito, exatamente. Também é quase... Igual. Igual. Que é a Regina Chudo, a Sandra Bosa e ilustrado pelo Marcos Jacobson, da editora Pensa e editora São Brás, liberados pra gente mostrar aqui. Só que aí, como diz, o Biscoito trola a caposa, né? É, é, ele... Ele consegue fugir dela. Sim, é. Tá aqui, a... Aqui do Boneco do Biscoito. A gente já fez, né? A gente já contou junto. E é muito... Quem que é esse Boneco do Biscoito, né? Quando que ele é feito? É, vou mostrar só uma imagem que ele não pode ficar mostrando. É, na casa da vovó também. É, da vovó também. E aí o Boneco do Biscoito é aquele boneco que fazem, né? Isso, no Natal. Exatamente. Só que aí ele cria uma vida. É. Em vez de sair rolando, ele sai fugindo. Fugindo. E aí vai encontrando. Vai, encontra cavalo, encontra vários animais, né? Até encontrar a raposa que se oferece pra atravessar ele um rio. Só que quando chegando na margem, o Biscoito mais vivo se joga, né? Aham. E daí ela se afoga? O que acontece com ela? Ela fica sem o Biscoito. O Biscoito vai embora. É o Biscoito de gengibre, né? Isso, é o de Natal. Lembra que nós fizemos, inclusive os biscoitos, distribuímos. E é muito gostoso, né? Mas não pode comer um só, porque tem que comer 10, 15. Porque é muito gostoso. E é muito feito na época de Natal. Esse aí é da época de Natal. E é uma história gostosa pra contar ali, enquanto estão fazendo o biscoito também. E certo foi, porque é uma lenda da Eslovênia, né? Exatamente. É uma lenda que não é do Brasil. Não é. E assim não é do Brasil. Foi vindo, vindo, vindo. Chegou até a gente e a gente conta o que a gente quiser. Porque a gente é uma lenda, né? Ela recontou. Veja, né? A Regina aqui e a Sandra. Exatamente. Não é a original. Recontaram, né? Recontaram a ela. Muito legal isso. E você gosta muito, além de contar história muito bem, que a gente participa das lives, que a gente fazia nossos encontros lá no EPG e saiu uma história mais legal do que a outra. E você também gosta de viajar. E quando você viaja, também é um jeito de encontrar repertório, né? É um jeito de encontrar repertório. Eu gosto muito de visitar museus. Como eu tive há pouco tempo em Ilhéus, assistiu um senhor contando toda aquela história que nós vimos naquela novela lá da Maria... Não lembro o pessoal. Ilhéus. Isso. Ele contando na própria casa da Maria Machadão. Olha. Então você vive... Do Jorge Amado. Do Jorge Amado, exatamente. Que legal. Então você... Eu procuro conhecer essas partes históricas das coisas, sabe? E daí, aqui na Bahia, né? Que você foi... É, em Ilhéus. Agora de pouco tempo. Pouco tempo eu tive em Ilhéus na Bahia. Um pouco antes da pandemia. Foi muito lindo. Porque lá é um lugar de muita história, né? O Jorge Amado é um contador de história. Por exemplo, eu tive na Alemanha, na Floresta Negra, mas não cheguei a entrar. Tenho que voltar lá, fiquei só no pé da floresta, na história lá dos cucos, né? Tem uma fábrica de cucos no pé da montanha. Também a história de como surgiu os cucos. Os relógios? E os relógios cucos, isso. Não, é aquele do passarinho. Ah, esse do passarinho. É que sai... Ah, ele não sai. Esse não, esse é um pêndulo. Não tem relógio do passarinho. Então, a gente... Eu procuro sempre procurar a história, procurar... Que interessante a história do relógio cucos, né? E essa floresta negra, como é que era? Ela é uma floresta onde dentro dela diz que está todas as histórias de grins, né? De todo aquele pessoal lá. Ah, de lãozarin. Que você encontra a casa do chapéuzinho vermelho. Sim. Você encontra mais pra frente outras histórias que eles contaram, sabe? Eu tenho muita vontade de voltar lá, só que... Eu também, não, eu não. Eu quero saber, porque você vai lá e me conta o tempo. Só que eu pensava que nós faríamos o passeio dentro da floresta. Mas não, ficamos... Mas foi muito importante também. Mas os irmãos grins também não inventavam a história. Eles ouviam e eles escreviam. Eles contavam, né? É, The Ants, o Anderson, tudo tem lá dentro da floresta. Que legal. Diz que você encontra lá. Aham, chapéuzinho vermelho, cinderela. Tudo isso eles me contaram. Dentro dessa floresta existem as casinhas, né? Eu não cheguei até lá. Mas tenho esperança de voltar e chegar. E quando você... Então, quando você vai pra outros países, você gosta mesmo é de visitar esses lugares onde você conta a história. Onde tem fontes de histórias. Exato. Todo lugar tem fontes de histórias. Toda tem. Mas você gosta de vir lá na fonte mesmo. Na fonte. Museu. Isso. Que joia. Tem fontes históricas que a gente conhece. Aham. Me fugiu o nome da cidade lá, que é o vulcão. Isso terminou lá na Itália. É um lugar lindo, sabe? Você olhar aquelas casas, aquelas casas... Que histórias tinham dentro daquelas... Nem me falha. Né? E mais aqui próximo. Aqueles objetos. No coliseu, pra gente se entra, né? Nossa. Você fica imaginando quantas pessoas morreram ali. Tudo isso. Tudo é parte da história. É. Tudo isso você pode formar também histórias... Dessa grande história. Histórias pontuais, assim, de cada lugar pra você contar. Tanto pros netos, como pra gente. Né? Fica horas. Porque a gente faz um serão, igual o serão da Dona Bento lá. Exato. Horas contando. Horas contando histórias. E tem aqui, mais próximo, né? Que você sempre fala, numa cidade que tem tua família, né? Treze Tílios. Também tem outra história de Treze Tílios, né? Nossa, é linda aquela história de Treze Tílios. Ali a formação, você veja, ela tem 86 anos só. Ela fica perto do quê? Em Santa Catarina. Ah, em Santa Catarina. Ela foi fundada pelos austríacos, né? Veio um chefe austríaco de lá. E é uma flor? Não, não. Ela é um pinheiro. É tipo um pinheiro que dá lá. Ah. É na Áustria, né? E daí tem aqui? Tem ou não tem aqui? Tem, tem. É homenagem a esse? É, homenagem a isso que ele deu esse nome, né? Só que é uma cidade ou outra histórica demais, sabe? Você vai, você vê... Fica dias viajando, passeando. Passeando. Você não cansa de ver a beleza, porque é como se estivesse dentro da Áustria, sabe? As casas, por exemplo, a parte de... De fazer escultura. Veio esse escultor de lá. Puxa, pronto pra fazer. Junto pra fazer. Eles chegaram, era tudo mata, né? Isso. Mas só que eles selecionaram o pessoal. Veio escultor, veio músico, veio agricultor. Pra trazer a arte pra cá. É. Então, ali eles foram abrindo. E se você chega lá, você não acredita que aquela cidadezinha tem só 86 anos. Pois é. É. E vindo pra cá. Os filhos, os netos hoje continuam. Por exemplo, o avô da minha nora, que veio da Áustria, ele tá vivo ainda. Ele viu nascer a Áustria. Viu ali. Viu. Viu. Então, olha, quanta história. Porque diz assim que uma pessoa idosa, ela é uma biblioteca. Exatamente. Então, quando tem um provérbio africano, fala que quando um africano, um velho africano, que é um gringo, que o francês chama de griot, ele morre, vai com ele em uma biblioteca. Vai toda uma sabedoria. Então, essas pessoas são fontes de saber. Saber. De mais ainda, né? Do saber das histórias que eles viveram, né? Então, como é bom você ouvir essas pessoas. É muito bom ouvir e depois contar também. Exatamente. E ali eles mantêm uma cultura, desde as casas, né? Aham. Tudo uma cultura. Vindo pra cá, nós temos aqui em Castro, né? Nós temos em Carambeí, que também é uma outra cidade e ali você vai visitar e conhece muito da história do Brasil, né? Da história de quem construiu o Brasil, né? Exatamente. Quem trouxe. Além de, não podemos deixar de, com certeza, falar sobre os negros, né? Os indígenas. É o que eu venho pesquisando muito. A cultura africana. Me encanta muito os contos. Porque eu imagino assim, se vem lá, pega o egípcio, os árabes, os judeus, todos eles deixaram o escrito de uma corte. Mas o índio, o negro, não tinham cultura pra escrever. O amor de estraiz. Isso mesmo. Eu imagino como é que era a pessoa que constituía aquela história, digamos, do nascimento do mundo. Quantas vezes ele repetia aquela história pra ficar gravado na cabeça? Sim. Porque os próprios hoje que procuram fazer essas pesquisas tem que ficar lá anos no meio deles. Sim. Recebendo aquelas lendas, aquelas histórias. histórias pra levar. Então, hoje, eles estão civilizados, eles sabem escrever tudo. Mas nessa época, não. Você imagina, a noite, de certa, aquela pessoa toda ali oral. Ia pras crianças contando aquela história. É. Pra eles gravarem. Depois com os jovens, né? Porque eles tinham que transmitir essa cultura. E você nota que uma tribo pra outra dá diferença à história. Dá diferença à versão. Mentre eles tinham conexão. Então, esses livros que a gente lê agora, quantas pessoas vieram contando pra chegar aqui, nas meninas aqui, na Regina, na Sandra, e no ilustrador, pra chegar até a gente? E esse livro aqui também. Esse livro, ele não é de agora. Esse livro, que é um livro bem antigo. Eles falam, eu tenho essa aqui, que eu ganhei da minha colega lá. Eu achei... Ó, 1949. Né? Foi feito em 1939, a data aqui. Então, olha só. São pessoas que recontaram, recontaram alguém, a ponto de alguém escrever. Então, as histórias estão nos livros e estão também lá na fonte. Exatamente. Que é onde você foi buscar. A fonte da história. Né? Você, trazendo isso e compartilhando com a gente, passa a ser uma fonte de história também. Exatamente. Onde a gente vai recolher as suas histórias pra contar pros outros. E é assim que a gente faz história. Assim que a gente vai contando. É por isso que nós, aqui do Bando da Leitura, nós chegamos até vocês com esses repertórios maravilhosos dessas histórias que a gente busca. Não só nos livros, como nas pessoas que vão na fonte e trazem pra gente. Assim como a água. A história é como o frescor de uma água. Você vai lá, pega a água e traz aqui pra gente e a gente bebe e mata a sede tranquilamente. A sede das histórias. Todo mundo gosta de ouvir uma história. E eu adorei esse pouco tempo que a gente ficou aqui junto. Que bom. Também adorei. Foi muito legal. Eu, né? E a Rosemary, ela é aluna da Universidade Aberta e Terceira Idade, que agora em tempos de pandemia tá parado. Mas não é por isso que nós não estamos assim o tempo inteiro, quase todo dia, compartilhando histórias, conversando com aquilo que a gente gosta bastante de fazer. Exatamente. Que é contar histórias. Eu quero mandar um abraço pra cada um de vocês que têm mandado mensagem, fotos, contando que estão assistindo o programa, que passam lá na frente da minha casa e reconhecem a plaquinha e perguntam sobre o Bando da Leitura. O Bando da Leitura agora tá virtual, né? A gente tá fazendo via MIT. Então, muito obrigada pela audiência. Muito obrigada. Você quer mandar uma mensagem pra alguém? Eu agradeço o teu convite. Estava com saudade de vê-la pessoalmente. e mando uma mensagem pros meus amiguinhos. Continuem lendo os livrinhos, continuem assistindo programas que contem histórias, porque história é vida. História é vida. História é vida. E a gente volta na próxima semana com mais histórias tão legais como essas que a gente trouxe hoje pra vocês. E como essa aqui que a gente trouxe pra vocês. Até semana que vem. Tchau. Tchau, Rosmaria. Tchau, tchau pra vocês. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto